Ninho C10, aqui tem qualidade E era da surra de cama sem nela Só quem levou fui eu Na sentada que ela deu Bordeu meu pescoço fazendo gostoso Que arrepia o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Joga pra cima, Fê! É o suí dos varedões Nós é de luxo, meu patrão Ninho C10 E era da surra de cama sem nela Só quem levou fui eu Na sentada que ela deu Bordeu meu pescoço fazendo gostoso Que arrepia o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Senta, 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 danada Senta, 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 descarada Eu vou matar a vontade Aquela sentadinha descarada Senta, 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 danada Senta, 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 descarada É pra tocar nos varedões do meu Brasil Projeto de Luxo Oficial no Youtube Suamusica.com Siga a gente no Instagram, viu? Arroba Projeto de Luxo Oficial Ó, negócio bom! Zé Lime Projeto de Luxo Essa é mais um do repertório novo, viu? Ó, nega Silva! Essa menina renta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais brava Quebrando e amassando com o poder da raba Bum da mãe, a blum da mãe que vai Bum da mãe, a blum da mãe que vai Bum da mãe, a blum da mãe que vai Bum da mãe, a blum da mãe que vai Com essa raba ignorante no estilo bumerangue É marrenta demais, impressionante o que ela faz Bum da mãe, a blum da mãe que vai Bum da mãe, a blum da mãe que vai Bum da mãe, a blum da mãe que vai Bum da mãe, a blum da mãe que vai Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais brava Quebrando e amassando com o poder da raba Bum da mãe, a blum da mãe que vai Com essa raba ignorante no estilo bumerangue É marrenta demais, impressionante o que ela faz Bum da mãe, a blum da mãe que vai Bum da mãe, a blum da mãe que vai Abraça a galera da CS Marcas de Ipubi Meu parceiro César de Vucações, tamo junto viu Bum da mãe, a blum da mãe que vai Tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a antorinha só se sabe que não faz zerão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô rodando pro bailão Moleque lança na boca da perna, deixa ela molhada Louquinha, né, cê tá na peça dos pia Na boca que vive, a vida louca ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, um capa só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu catucando, catucando, catucando Eu vou machucar só um pouquinho, um capa só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu catucando, gostosinho Arroba o projeto de luxo oficial no Instagram Segue nós lá viu Projeto de luxo oficial no Youtube, sua busca.com Meu, meu CD Onde eu tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a antorinha só se sabe que não faz zerão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô rodando pro bailão Moleque lança na boca da perna, deixa ela molhada Louquinha, né, cê tá na peça dos pia Na boca que vive, a vida louca ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, um capa só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu catucando, catucando, catucando Dois dozinho Eu vou machucar só um pouquinho, um capa só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu catucando Dois dozinho Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu catucando, gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu catucando, gostosinho Abraçar meu parceiro Gordinho no Paredão Galera de Coca-o, tamo junto, viu? Vira a pressão, vira a pressão Galera massa, não assistem, sopa, tamo junto Oh, negocinho bom Esse é meu projeto de luxo O som dos paledões CL Produções gravando tudo ao vivo Pra cima Olha que hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira E chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é revo e piseiro Dia de fazer elogia Dia de virar o livro De beijar, fazer amor Quanto dia de pra tocar Quem usa a língua já chegou É de Fortaleza, Serapá no meu Brasil, viu? Olha que hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água Mas hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira E chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é revo e piseiro Dia de fazer elogia Dia de virar o livro De beijar, fazer amor Quanto dia de pra tocar Aqui o Zé Lima já chegou Pense! 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 Meu parceiro Caio da mídia Bruno C.D. Jurema Norte Sinclair, CDS Bora, bamba, atualizações, tamo junto Meu parceiro Juscelino, CDS O rei das exclusividades Gostar é nóis, viu Portal GD-Som Mori D7, CDS, tamo junto Finalizando em produções Zé L1, projeto de luxo Esse é o Zé L1, dos faredões, viu Ô negócio, irmão Nenhum, Nenhum, CDS Eu tava no morro e me bati com uma novinha Toda deslumbrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa uriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no ouvido dela com atitude e desejo A química bateu e logo saiu um beijo Eu que não brinco em serviço, já fiz logo o convite Ela falou, vamos pra onde? Eu falei pra minha suíça, senhora É vapo, vapo, toma, toma Tava, tava sentadão Só botada na malvada que me deixa com tensão Ela disse, ela sentava a noite toda Era solapada e vira essa bunda Joga pra mim, olha de safada, não vou resistir Babo, babo, toma, toma, tapa, tava sentadão Só botada na malvada que me deixa com tensão Ela disse, ela sentava a noite toda Era solapada e vira essa bunda Joga pra mim, olha de safada, não vou resistir Eu tava no forró e me bati com uma novinha Toda deslumbrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa uriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no ouvido dela com atitude e desejo A química bateu e logo saiu um beijo Eu que não brinco em serviço Já fiz logo o convite Ela falou, vamos pra onde? Eu falei pra minha suíte, assim ó É babo, babo, toma, toma, tapa, tava sentadão Só botada na malvada que me deixa com tensão Ela disse, ela sentava a noite toda Era solapada e vira essa bunda Joga pra mim, olha de safada, não vou resistir Babo, babo, toma, toma, tapa, tava sentadão Só botada na malvada que me deixa com tensão Ela disse, ela sentava a noite toda Era solapada e vira essa bunda Joga pra mim, olha de safada, não vou resistir Bora mais uma! Enquanto a saudade dela perto vejo me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela resiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela perto vejo me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, me abandonou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela resiste Eu tenho que trocar de chip Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela resiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Meu parceiro Juscelino, CDS Tamo junto Caiu da mídia Bora Bruno, CDS Jurema Norte Sanclaire, CDS Portal GDSON Harrison, CDS Tamo junto ID7, CDS Meu parceiro Lua, outra CDS Tamo junto Oh, negócio bom ZLB Projeto de Luxo Esse é o repertório mais atualizado no meu Brasil ZL Provisões Gravando Tem o sonho que vem na Brasão Projeto de Luxo Oficial no YouTube Sentimento pra quê? Se tá tão bom assim A gente já amou Mas o amor só faz ferir A gente já tentou Amar no passado Eu te fiz de besta e você me Perdi, otário Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu só quero botar e tu só me sentar Fica combinado assim Vá, vá, vú, vú Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Vá, vá, vú, vú Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Sentimento pra quê? Se tá tão bom assim Se tá tão bom assim A gente já amou Mas o amor só faz ferir A gente já tentou Amar no passado Eu te fiz de besta e você me Perdi, otário Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu só quero botar e tu só me sentar Fica combinado assim Vá, vá, vú, vú Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Vá, vá, vú, vú Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Maredão de Nembos, tamo junto Maredão do Maracujá, aquele abraço Maredão do Maracujá, tamo junto Tamo junto Esse é meu projeto de luxo Falando de amor, viu? Em nome de Zé Produções Nenhum, nenhum CD Essa música eu fiz pra você Vem perder seu tempo, tenta me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo Que de repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei se tinha alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Abraça galera do Paredão Maracujá Maracujá Você me traiu, levou um tempo Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Esse é o projeto de luxo De Fortaleza, Ceará para o meu Brasil Dança na mão Não pula não Que se mata em tubarão E a rapida da sereia bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Não sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, bom É doce, barulho e suor A bela sentando em snow Clicando por cima da tal A filha que muda da show Mas não pede o chute no gol A garrafa de whisky secou É voada a pinta de novo Que o sócio da rua que patrocinou Tá já de luxo, menino Oh, o negócio é o bom Mil, mil CDs Dropei no Atlântico de pote Na pesca piranha Um anzol tem que ser forte Mas nós tem amanhã Hoje é só Juliette Jorge E na minha semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrole do drinker Me derrosa e off em bar Aqui não tem Wi-Fi Mas vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão Não pula não Que esse mar tem tubarão E a rapeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que esse mar tem tubarão Não sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, bom É doce, barulho e suor A bela sentando em snow Clicando por cima da tal A filha que muda da show Mas não pede o chute no gol A garrafa de whisky secou É voada a pinta de novo Não pula não Que esse mar tem tubarão E a rapeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que esse mar tem tubarão Mas sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Meu parceiro Lua Ultra C10 Tamo junto Mídia Plus Bora feito o repertório Meu parceiro Ninho C10 E mais uma vez ela veria o outro soldado Tem que existir uma lei Pra que machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Alô polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Alô polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela veria o outro soldado Tem que existir uma lei Pra que machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Alô polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Alô polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Bora bambar com as ações Somos juntos Erickson Cedês Minissal de UFC Meu parceiro que desce Cedês E vem chegando mais um No repertório novo Esse é meu projeto de luxo Mil, mil, cedês Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Meu parceiro Pampa Atualizações Vamos junto Caiu da mídia Portal GTSom Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento 87 CDS Elison CDS Parceiro Sanclar CDS Tamo junto Mil, mil CDs Eu te dotei Você me notou Clima do bom O pavo rolou Vamos esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei Não tem jeito Vaqueira você me conquistou Vem pro meu capoto Deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebe não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Vem pro meu capoto Deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebe não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Eu te dotei Você me notou Clima do bom O pavo rolou Como esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei Não tem jeito Vaqueira você me conquistou Vem pro meu capoto Deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebe não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Vem pro meu capoto Deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebe não brinca com fogo Por seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Bora bamba Atualizações Tamo junto Xandinho Mix E no repertório Minisaúdio UFC O parceiro ID7 CD Vamos junto Toda vez que eu jogo anzol Você morde Mas quando eu puxo Você corre Me manda localização Marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de tá me quer Embora é longe Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no buco Só no buco Bucu Bucu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no buco Bucu Bucu Só no buco Bucu Nenhum 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 CD Toda vez que eu jogo anzol Você morde Mas quando eu puxo Você corre Me manda localização Marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de tá me quer Embora é longe Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no buco Bucu Bucu Só no buco Bucu Bucu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no buco Bucu Bucu Só no buco Bucu Bucu Para pra cima Vem Zé me projeta de luxo É pra tocar nos paredões do meu Brasil Zé a tradução que tá vando tudo ao vivo Sua música é o Botocó Pra gente hoje a viciar no YouTube Meu, meu, CD Eu tô de boa Eu tô coisado Eu tô pagando tudo Eu tô danado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Carro emprestado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu minto mesmo Jogo mesmo Abraço mesmo Beijo mesmo Lasco mesmo Medo mesmo Pego mesmo Menina pavorando Todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Mito mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, lasco mesmo, beco mesmo, pego mesmo Menina parrorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, 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 parará Essa menina parrora Essa menina parrora Bora, porta, gente, é som Erisson, Zereza de Palhano, tamo junto, viu? Minissão de UFC Mídia Plus Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pagando tudo, eu tô danado Menina parrorou, parrorou, parrorou Menina parrorou, parrorou, parrorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina parrorou, parrorou, parrorou Menina parrorou, parrorou, parrorou Eu minto mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, lasco mesmo, meto mesmo, pego mesmo Menina parrorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Minto mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, lasco mesmo, meto mesmo, pego mesmo Menina parrorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Pararapapa, 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 parará Essa menina parrora, essa menina parrora Oh, negocinho bom Em nome de Zé L Produções Zé L me projeto de luxo Esse é o sonho dos paledões, viu New, New City I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through a drought You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I like how I'm at Since it is cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, oh And I said, ooh I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it Till I feel your touch I said, ooh I'm drowning in the night Oh, I don't like this No, no, I just Hey, hey, hey Oh, my love's fair Oh, the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, oh And I said, ooh I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it Till I feel your touch I said, ooh I'm drowning in the night Oh, I don't like this No one's around to judge me Zalimi Projeto de Luxo É de Fortaleza, você dá pra no meu Brasil, viu? Zalimi Projeto de Luxo amiga Silva Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso cudo Quero perseguir Venha me adeusar Seu sorriso cito Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso cudo Quero perseguir Venha me adeusT Seu sorriso cito É de Fortaleza, Ceará, para o meu Brasil, viu? DDD 859-8936-7304 Contrate nosso show Oh, negocinho bom! Se inscreva no canal! Nenhum, nenhum CDs Nenhum CDs Aqui tem igualidade Nenhum CDs Nenhum CDs Nenhum CDs Aqui tem igualidade Nenhum CDs Nenhum CDs Nenhum CDs Nenhum CDs